Quantos homens cresceram com o que fazemos? Reza a lenda 4.400 Nova H é respeito para a nossa gente Nova escola, velha escola, melhor escola de sempre Quantos homens cresceram com o que fazemos? Reza a lenda 4.400 Nova H é respeito para a nossa gente Nova escola, velha escola, melhor escola de sempre Nova escola, velha escola, melhor escola de sempre